Comentar um pouco sobre a derrota para o Corinthians, para a ponte na verdade, do Corinthians, que aconteceu em Itaquera, na Neokimica Arena, o Corinthians foi derrotado por 1x0 para a ponte preta, eu quero fazer comentário sobre esse jogo porque eu não estou entendendo, está tudo muito bem, o Corinthians perdeu, está tudo muito bem, mas a torcida reconheceu no final, o problema é que tem que reconhecer e valorizar esforço, tem que reconhecer e valorizar esforço, mas grande coisa, tem que ganhar. Não dá para perder para a ponte, não dá, em que mundo a gente está vivendo, em que o time perde para um time meia boca, meia boca gente, porque é ruim viu, olha e para ser ruim tem que fazer um esforço, que é o time da ponte preta, ok? O Corinthians perde em casa para esse time, diante da sua torcida, e aí a gente vai bater palma para o esforço dos jogadores, neste momento é isso? Ah, mas criou inúmeras situações de gol, fez gol. Quantos gols o Corinthians fez? Menos, né? Menos com essa tal, mas melhorou, claro. O Corinthians tem um técnico, você pode não gostar, ou gostar do técnico, você pode falar que ele é bom ou não, mas ele é um técnico. E o boom da mole que estava no Corinthians não era mais técnico, o Mano Menezes, né? Insistiu demais, né? E aí, hoje o Corinthians tem um técnico que a despeito de ainda estar se adaptando, né? Também precisa tomar atitudes diferentes do que está tomando neste momento. Ou a gente não pode criticar, né? Está tudo muito bem também? Olha, o time perdeu para a ponte preta em casa, né? Está tudo muito bem com o trabalho do técnico, é isso? É isso? Nessa partida, beleza, ele fez tudo o que fugia. Está certo. Tem várias contradições aí, né? Que a gente precisa comentar. Antes disso, é só chamar a sua atenção para a falta de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet. Para você que curte uma aposta desportiva. Ok? A PagBet é uma casa de aposta importante. Chegou há pouco tempo aqui no mercado para democratizar o acesso à fezinha, né? Porque você pode depositar um real e com este valor você já consegue jogar na PagBet. É impressionante. Um real. Impressionante. Bom, e o que mais tem lá? As ordens são muito altas. E o que mais? Você tem um acesso, assim, um acesso... Você tem uma... Se você quiser conversar com alguém, o atendimento é humanizado. Durante 24 horas por dia, então de madrugada, 3 da manhã, você vai encontrar um ser humano e não uma máquina para te atender na PagBet. É impressionante. O lema é acertou, tá pago, porque se você ganhar qualquer quantia, já pode pedir para a sua conta imediatamente. Porque cai também imediatamente. Por quê? Porque tanto o depósito como o saque são feitos via piques na PagBet, gente. Para facilitar a sua vida. É uma caixa de aposta que realmente se preocupa muito em facilitar a sua vida. Acertou, tá pago. Pegou o seu dinheiro, qualquer valor, pede para a sua conta de qualquer valor mesmo. Se for R$2,00, R$3,00, R$100,00, R$1.000, o que for, cai em fração de segundos na sua conta bancária. Não tem nenhuma frescura. Meu palpite, deposite um valor pequeno para você sentir a atmosfera. R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$5,00. Não falaram que é R$1,00? Coloca R$1,00. Cadastre-se e coloca R$1,00 para você sentir se você curte o layout, a atmosfera da casa de aposta. Enfim, eu tenho problema que você vai curtir. Mas faça essa experiência, tá bom, gente? PagBet, acertou, tá pago, tá? Não conhece o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar na PagBet. Acertou, tá pago, é o lema dessa casa de aposta. Beleza? Vamos lá. O Corinthians foi a campo ontem com o Carlos Miguel, o Fagner, o Torres, jogou muita bola o Torres, né? O Gustavo Henrique e o Hugo, né? Então a gente tem um problema nessa primeira linha aí. No setor esquerdo, o Corinthians tem um bom lateral, muito bom lateral, que está lesionado, né? Ou você banca alguém da base, ou então, meu amigo, contrata alguém. O Hugo não dá. Não dá, gente. Não tem, não tem, não tem, não dá. É mais um, né? O Corinthians contratou mais um jogador, né? Enfim, que chega para ser mais um. Não faz nenhuma diferença. Jogador que não faz diferença não tem que jogar no Corinthians, gente, tá? Lado direito, quando você começa o jogo com quem? Com o Fagner, né? Aí tem um problema. Para que contratou o Mateuzinho? Cara, não é o primeiro jogo dele. Já podia começar com o titular. Por que não começou? Porque o técnico vai perceber que o que o Mateuzinho entrega e o que o Fagner entrega é quase a mesma coisa. Então, neste caso, eu vou bancar o Fagner. Até porque não é fácil tirar o Fagner. Tem que ter peito para isso, né? E algo muito importante no técnico, quando ele chega, é saber lidar, por exemplo, com alguns jogadores, né? Poder retirar alguns jogadores. Tem duas questões aí. Ou o Mateuzinho não joga nada, né? Nos treinamentos o técnico está percebendo isso. Ou então ele está sem coragem para tirar o Fagner. Ok? E se está sem coragem, não é técnico para o Corinthians. Tá? O Antônio era uma aposta. Foi mal o Augusto nessa daí. Foi muito mal. Eu elogio aqui desde que ele chegou à presidência do Corinthians. Vocês sabem disso. Mas foi mal nessa daí. Tinha que buscar o seu meu dia a um outro técnico, gente. Um técnico estrangeiro. Qual é o problema? O melhor técnico que o Corinthians teve nos últimos tempos foi um técnico estrangeiro. Entende? Por que continuar apostando em dinossauro, como Mano Menezes do Luxemburgo, ou então em aposta como o Antônio Oliveira? Quando o Augusto vai numa aposta, ele está fazendo o mesmo que fazia a gestão anterior. Ou era dinossauro, ou era aposta, né? Claramente que pode dar certo. Mas não era o momento para a aposta. Tá, já está aí. Agora vamos seguir a vida. Mas está cometendo um erro. Acho que essa gestão, por exemplo, do Fagner é um problema. E acho que o Mateuzinho tem que ir para campo. Até para mostrar o que foi essa contratação. Sabe qual é o meu lamento? É que agora vai ser Fagner ou Mateuzinho. E o Maná nunca vai ter chance. Parabéns aos envolvidos aí. Parabéns, Antônio, também pela coragem de colocar o Maná para jogar, né? O Maná ontem começou de titular. Parabéns aí também. O melhor lateral direita que o Corinthians tem chama-se Maná. Não é Fagner e também não é esse super valorizado Mateuzinho, que era o segundo reserva do Flamengo. Pelo amor de Deus, Corinthians. Quando eu lembro disso, eu fico doido. Segundo reserva da lateral direita do Flamengo era o Mateuzinho. Com esse falar em contrato. Então ele não era o primeiro reserva. Ele era o segundo reserva. Ok? Parabéns, né? A frente, o Garro, o Ranieri, né? Ranieri que no certo momento ele colocou como zagueiro, né? Como zagueiro, outras vezes como lateral. Ô, deixa o cara da ambulância. O cara é tão bom. É essa a contribuição que você tem que dar para mudar o jogo? Mal. Foi mal. Foi mal o jogo. Né? E aí você tem o Maico que nunca sai, né? Nunca sai. Não dá. Não dá, gente. E aí termina o jogo com o Maico, né? Então você percebe? Tem problema com o técnico aí também. Ok? Mal demais o Maico. Mas vai sempre jogar porque... Assim como o Romero. O Romero vai ser sempre titulado Corinthians. O Romero era a reserva também onde estava, né? Descatado. Completamente descatado. Eu sei que o Romero é um cara que contribui. Eu sei que o Romero é um cara que veste a camisa. Só que tudo isso é o que basta. Não deveria. E Roberto e Wesley. Então há muita velocidade ali naquele setor esquerdo do campo, né? Corinthians amassou a ponte. Fez gol? Não. A gente não tentou nada amassar. Ah, mas jogou melhor. Claro, tem técnico. Mas não está fazendo gol. Tem alguma coisa. Veja. Eu estou no jogo. Os primeiros 60 minutos. Do jogo. Os primeiros 70 minutos do jogo. O meu time está amassando o adversário. Está criando inúmeras chances de gol. Mas não está fazendo gol. A culpa é claramente dos jogadores. A partir dos 70 minutos, por exemplo, o técnico tem que intervir. Porque essa forma que eu estou, né? O que a equipe está fazendo para chegar ao ataque. A maneira como ele está finalizando. Os gols perdidos e tal. Enfim. Não está funcionando essa fórmula. O técnico tem que mudar. Ele não pode insistir naquilo que não está funcionando. Ele tem que intervir. Entende? Fazer alguma coisa diferente. Muda o posicionamento do jogador. Não é colocar a ranheta. Não. Deixa o ranheta em paz. Né? Mudar. Muda. Faz alguma coisa diferente. Tira o centroavante. Aliás, né? Falando de centroavante. O Corinthians teve no jogo ontem com... Foram todas as substituições que foram feitas, né? Fico pensando por que o Giovani nunca tem chance, né? O Giovani nunca tem chance nesse time. Não joga. Não tem jeito. Né? O Rian. Tão pouco, né? Enfim. Vamos lá, né? É... Não vai adiantar. Não adianta. Né? E aí, já... Você percebe? Já está começando a ver também no Corinthians as mesmas alterações de sempre. Repararam? Mateuzinho. Né? Pedro Henrique. Mosquito. Biro. Rojas também entrou ontem. Não sei se... Enfim. Você percebe? Não tem nada de novo. Mas a gente continua aplaudindo, falando que está tudo bem. Não tem culpa de nada. Né? Ó, ele não chegou ontem ao Corinthians. Tem a obrigação de começar a mudar isso daí. Não adianta falar que o time jogou melhor. Já está melhor. É claro que tem que estar melhor, gente. O time está recebendo um reforço. O time do Corinthians é muito bom. Não pode jogar o que está jogando. Não dá para jogar o que está jogando. Ok? Não pode perder para a ponte. Todo mundo fala que está muito legal. O time perdeu, mas tem evolução. O time perdeu, mas todo mundo reconheceu. Mas tem o palmo, esforço. Esforço. Puta que eu pari o esforço, meu irmão. Vai para a puta que te pari com o esforço, meu irmão. Isso fosse a obrigação. É criminoso quem veste na camisa do Corinthians e não consegue entregar disposição, vontade e tudo mais. É criminoso. O cara tem a obrigação de entregar disposição, garra, vontade. Só que isso não pode bastar. Estamos falando de um dos maiores times do mundo, gente. Com esse elenco aí, não pode. Não adianta falar que o Corinthians amassou a ponte. Teve quase 30 finalizações. A ponte venceu. Acabou. O time da ponte é muito ruim. E o Corinthians perdeu da ponte preta na Alquímica Arena. Não dá para ficar feliz com isso. Não dá para falar. Está tudo muito bem. Está tudo meio maravilhoso. O filme está evoluindo. Não. Tem que fazer muito mais. E o seu Antônio Oliveira também tem que fazer muito mais. Mais uma vez. Qual é o problema dos técnicos brasileiros ou abrasileirados, como é o caso? Quando a coisa não funciona, eu preciso que o técnico faça alguma coisa de novo. E aí, meu irmão? É a hora que aparece o técnico brasileiro ou abrasileirado. Ele não sabe o que fazer. E ontem foi a mesma coisa. Ele deixou o barco rolar para ver o que acontece. O time está finalizando. Uma hora vai fazer o gol. Não fez, Antônio. O jogo já acabou. Acorda, Portuga. O jogo já acabou, meu irmão. E com isso, não fez gol. Não dá para ficar feliz com isso. Estão contando para você a narrativa mentirosa de que está tudo muito bem. Não está, não. E olha, o técnico Antônio Oliveira tem até mais jogador do que tinha o técnico anterior. Tem, por exemplo, a qualidade do garro no meio de campo. Tem que fazer as coisas funcionarem. Não dá para bater palma para isso. Está errado. Não dá para ficar feliz. Aplaudir o time. Quando perde, era Portuga e está querendo. Em que mundo a gente está vivendo? Pelo amor de Deus, gente. Como pode um negócio desse? Aplaudir o time no final do jogo? E aí, jornalistas e jornalistas falam que está tudo muito bem. Que o time melhorou. Que não sei o quê. Cuidado, gente, com essa narrativa. Estão entregando para você o mínimo. Não aceite o mínimo. É Corinthians, meu irmão. Não pode aceitar o mínimo. Pelo amor de Deus, para com isso. Entende? E se o Antônio Oliveira, você está na hora de começar a trabalhar e entregar qualidade, meu amigo. Está na hora de entregar qualidade. Entende? Porque mesmo em Pacheira que venceu aí, teve problema também. Ok? Então, tem obrigação de entregar qualidade. E claro, a eliminação já praticamente aconteceu. Não é fruto, claramente, eu em nenhum momento falei dela, né? Não é fruto, claramente, do trabalho do Antônio. É fruto do trabalho vagabundo, daquele merda que era o Mano Menezes, né? E neste caso, eu diria para você, se era para demitir, deveria ter demitido antes também. Então, também nisso daí, teve falha, sim, da atual gestão do Corinthians. E a gente precisa falar disso, sim. Aqui eu não passo pano. Eu fiquei a minha vida inteira tendo problema com a torcida do Corinthians, que achava que eu não gostava do Corinthians, porque eu criticava aquela gestão vagabunda de criminosos, que era renovação e transparência. Vocês não entendiam, grande parte de vocês, o que eu fazia quando eu criticava eles. Eu estava tentando abrir os olhos de vocês para o que era aquele bando de vagabundo, de criminoso. E muitos pararam, muitos não, nem seguiam o meu trabalho. E criaram essa narrativa, o Josa não gosta do Corinthians, tal, não sei o que, aquela coisa. Não sabe nada da minha história, meu irmão. Sabe nada. Entende? Chegou o poder Augusto, só elogios. Aqui vários vídeos, inclusive vídeos defendendo Augusto, de ataques, né? Dos antes. Mas quando erra, eu também vou criticar. E se vocês não entenderem isso, eu lamento, a gente não vai ter mesmo uma boa relação. É isso. E aí E aí E aí